O Cafu jogou no Palmeiras. Jogamos não, demos um show no Palmeiras. Você acha que o Palmeiras tem Mundial? Foi só jogar. Tem, o Palmeiras tem Mundial. Ah, vai! Tem, eu fui... Ô, 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 não vai falar palavrão com o Cafu aqui não, o Cafu é um cara de respeito. É um programa sério, viu? Não vai falar palavrão não. Você acha que o Palmeiras tem Mundial? Tem, tem. Eu fui nos arquivos da FIFA, lá eu dei uma olhada. Eu faço parte do State Hoses da FIFA, né? Então eu tenho acesso a toda a documentação lá da FIFA. Você tava falando que entrou no site da FIFA e viu lá que o Palmeiras tem Mundial. Entrei no site, não, eu fui nos arquivos. Você foi nos arquivos. Eu faço parte do State Hoses da FIFA e... O que é fazer parte do State Hoses da FIFA? State Hoses é a comissão que define todos os regulamentos e mudanças do futebol. O Palmeiras tem Mundial? Tem, tem. Eu fui lá, eu fui nos arquivos da FIFA. Viu lá que o Palmeiras tem Mundial. Entrei no site, não, eu fui nos arquivos. Você foi no... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.